Música Fala aí galera, aqui fala o Zé, aqui hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal Hoje trazendo aqui mais um vídeo de Rancup, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui pro canal E é o seguinte rapaziada, hoje tem um servidor de Rancup muito top mesmo, desculpa pelo Whatsapp Muito top mesmo, eu vou estar mostrando pra vocês esse servidor aqui, quem quiser entrar aí vai estar na descrição aí, beleza? E eu vou estar mostrando esse vídeo aqui com vocês, beleza? Então já deixa seu like aí pra estar ajudando E mano, eu tô, desculpa se minha voz estiver falhando e tudo mais, é que eu tô meio mal, tô ruim da garganta, meu ouvido tá doendo também Mas é isso rapaziada, deixa seu like aí que eu tô sofrendo pra fazer esse vídeo mano Tô conseguindo nem ficar na frente do PC direito, então deixa muito like aí pra estar me ajudando Nossa, eu sou muito mindinho de like né véi, meu Deus Mas é isso rapaziada, vamos começar aqui dando barro warp né véi E vamos aqui tá acessando a warp minas, beleza? Vamos acessar a mina normal aqui, aqui você clica em minerar, ele já vai vir aqui pra mina E eu vou mostrar aqui o sistema de mina aqui do servidor que é bem interessante Conforme você vai minerando aqui, tu vai ganhando coins automaticamente Como eu tenho MVP++ né, como eu tenho tag youtuber, eu tenho acesso à vantagem do MVP++ E eu tô ganhando 320 coins por ser MVP++ E junto com essas vantagens aí do MVP++ Você vai tá ganhando fragmentos pra você tá trocando E você, deixa eu fechar o whatsapp E você também vai tá ganhando aqui limite de compra Pra você ativar o limite é só clicar em volta direito O fragmento também, beleza? Fragmento de rank up aí, beleza? Então é bem simples aí Eu acho que você vai tá dropando também É, você vai tá dropando Você vai tá dropando blocos aí também pra tá upando a sua picareta, beleza? Então é bem interessante isso aí, fechou? Então é isso rapaziada, isso aqui é o sistema de mineração e tudo mais Pra você tá upando a tua picareta Você vai clicar com o botão direito que ele já abre o menosinho pra você tá upando e tudo mais né mano E enfim rapaziada, aqui no servidor também tem o sistema de barra tags né Vou mostrar aqui pra vocês E aqui rapaziada, eu não tenho acesso a nenhuma dessas Como você pode ver Mas tipo, tem umas tags aqui Digamos assim, a loja de tags Aqui você compra suas tags né Tipo, ó, criança É, filosofo Tem várias tags aqui Que você compra com cash Por exemplo, eu vou comprar essa criança aqui Porque eu sou uma criança, você tá ligado disso né mano Aí eu ativo aqui E quando eu falar no chat vai ter a tag criança né mano Então é bem legal isso aí mesmo Achei bem interessante E ó, eu ganhei 200 blocos aqui que o dono dropou pra mim E com 200 blocos não dá pra fazer nada Mas enfim, você ganha blocos aí Ganhando Beleza? Aí o cara fala, minha tag É, e é isso aí rapaziada Bora aqui, bora da barra Warp E vamos tá assistindo aqui a próxima no Warp Eu vou mostrar um negócio aqui na mina PVP primeiramente Botei aqui pro spawn Vamos aqui na minas E vamos na mina PVP Aqui na mina PVP tem um sistema rapaziada Que se você vem aqui Eu acho que aqui em cima dessa bedwork Da barra natal iniciar Eu já fiz isso Então não vai funcionar, tá ligado? Ele vai dropar um monte de looting Eu fiz pra cá, tá ligado? Aí as espadas eu dropo aqui mais ou menos Ele vai dropar um monte de looting, beleza? E assim, eu acho que tem um tempo Eu acho que é tipo uma vez no dia Então se você for vir Tirar PVP na mina PVP Dá o comando Barra natal iniciar Que você pode tá Dropando aí alguns itens OP, beleza? É isso rapaziada Agora eu vou tá criando um plot aqui Pra mostrar pra vocês Barra plot alto Vamos tá criando um plotzão aqui, ó O plot tá tudo decorado aqui no natal, né mano? O chão tá branco e tudo mais Achei bem bonitinho mesmo E agora a gente vai tá dando Barra shop aqui Pra ver o que que tem no barra shop, né mano? Como eu tô com 9.500 de cash A gente tem muita coisa aqui Vamos tá tentando comprar alguma coisa legal Aqui ó Limit item Como comprar limite case É... Tá, tem remotes Vamos comprar um emote aqui, velho Vamos comprar esse aqui, velho Como que eu ativo? Ele ativa automaticamente? Eu não sei como que ativa, rapaziada Mas a barra cosmético Cosmético Olha que da hora, rapaziada Tem todo um menuzinho aqui Qual o emote que eu tenho? Aqui, o yes Esse aqui Aí eu equipo o emote Olha que legal, mano Muito louco mesmo Tem cosmético aqui no servidor, velho Que doideira, rapaziada Gostei bastante Vamos dar barra shop aqui novamente Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Pra comprar no plot aqui, velho Não tem nada Crates Tá, o que que é isso aqui? Tá, vamos comprar pra ver o que acontece Ah, sei lá o que que é isso, velho Tá, tem aqui pets, né, rapaziada Dá pra comprar pets Comprar uma vaca, né, mano Aí vamos daqui E vamos aqui Cadê, 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 cadê Pets Vamos aqui adicionar um pet pra ver, velho Aqui, ó Tem pet de vaca Olha que legal É uma vaquinha, mano Que fofinha, velho É uma vaquinha Olha que legal, rapaziada Acho que dá pra você renomear ela também, né Se você tá barra cosmético Eu acho que ia vir aqui E aqui, ó É... Vou colocar Como que eu coloco, mano É... Vaquinha do Zack Pronto Aí foi, olha lá Vaquinha do Zack Olha que legal, rapaziada Muito louco mesmo Gostei desse sistema de cosmético aqui do servidor Beleza? Muito da hora mesmo Enfim, vamos continuar mostrando aqui as warps Vamos dar barro warp aqui Vamos começar a mostrar aqui as outras warps Tem a warp lógica Totalmente virtual aqui Você pode estar comprando aqui as coisas e tudo mais Blocos e tudo mais Tem também Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem aqui os terrenos Onde eu tô, né Vamos aqui agora na... Na arena Vamos aqui na arena Tem a... Tá Vamos na arena normal Ó, rapaziada Na arena normal também tá bem Delecoradinha Mano, deixa like nesse vídeo aí pra me incentivar, velho Porque de vez em quando nós youtubers tem que passar por umas coisas Mesmo doente tem que gravar e tudo mais Mas é isso, rapaziada Não tô aqui pra passar uma energia negativa Porque nós estamos mostrando o servidor bolado pra vocês aqui, né rapaziada E bora que bora que dá barra warp E vamos mostrar qual... qual warp agora Vou mostrar... é isso Eu acho que eu já mostrei tudo, né Já mostrei tudo? Vou mostrar aqui Será que tem máquinas? Eu nem sei se o servidor tem máquinas Eu acho que spawners tem, né, velho Spawners tem, ó Spawners tem aqui, ó Como vocês podem ver E quem é VIP tem desconto, rapaziada Que interessante Se eu tivesse como comprar como cash Eu compraria como cash, velho Ia mostrar pra vocês os spawners Mas eu não tenho money pra tá comprando, né Aqui no servidor também tem alguns... Algumas coisas que foi adicionado aqui Como a barra mina PV, né, velho Olha que legal Tem como você comprar aqui uma mina privada pra você agora Tem o barra leilão, né Que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Tem aqui manopla Que eu nem sei pra que serve Adquira joias Tá, vamos digitar isso aqui Pra ver como funciona Nem sei como funciona isso, rapaziada Mas é muito interessante aí Se vocês entrarem no servidor Pesquisem, tá ligado Sobre Tem o barra boss também Tem bosses aqui no servidor Aqui, ó Como você pode ver Tá, loja Aqui tu compra aqui boss E aqui espada matadora de boss Olha que legal, velho É interessante mesmo E eu acho que eu não consigo comprar nada Porque eu sou pobre, né, cara Mas aí Mas não vou conseguir mostrar pra vocês Beleza E é isso Aqui tem alguns comandinhos e tudo mais O que mais que tem? Aqui no spawn tem alguns NPC Como o de money top e tudo mais Vou mostrar aqui pra vocês também Nossa, aqui tem muito comando Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa Ó Aqui tem alguns NPC Que, né, que são os magnatas Aqui tem metas, né Do servidor Que, tipo Você pode estar ganhando aí Tudo mais E é isso Aqui tem o mito E aqui tem outros comandos Como barra aqui Eita Virei um novo mito, velho Como assim, mano Olha lá O dono me deu o mito aqui Pra mostrar pra vocês Daí fica eu aqui, tá vendo Olha que legal, velho Gostei bastante aí E vamos dar barra kits aqui Aqui tem alguns kits VIPs, né, mano Deixa eu ter acesso a esse kit aqui Se eu não me engano Pera aí como que pega, velho Acho que é pra pegar com o botão direito Isso, ó Dá pra pegar aqui o kitzão bolado Você pode ver bem O pé aqui o kit O que mais que tem? Barra warp Já mostrei Barra meta Já mostrei Barra rank Vamos mostrar aqui os ranks, velho Barra ranks, ó Tem aqui vários ranks, né E tem o prestígio também Olha que legal Tem prestígio aqui E aqui você pode ver os outros ranks Tem bastante rank mesmo, ó Vai ter Aquaman 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 Eu sei lá, cara Não tô conseguindo nem pensar direito Mas usa aí Tem o barra economia, né Aqui no servidor Barra economia Vocês podem ver a economia do servidor Tudo mais E é isso, rapaziada Eu acho que não tem nada demais Tem o barra eventos, né Que o servidor, como vocês viram ali Tem bastante evento mesmo Barra eventos Ué Barra eventos Ué É, o barra eventos não tá funcionando Mas é isso, rapaziada Esse aí é o servidor Tá bem top mesmo Tem o barra mercado também, né Padrão aí de servidor de rank up Tem o barra mercado E é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Tomara que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like aí Pra tá me incentivando Tá trazendo mais vídeos aí Eu espero que eu melhore Pra tá gravando mais vídeos pra vocês E tudo mais É nóis Valeu E fui Tamo junto, meu manos